Dino, por favor, não seja o impostor, tá? Segura aqui pra mim, dessa vez segura certo, tá? Por favor Tem que apertar ou não tem que apertar? Testa, segura, segura Tem que apertar É só segurar? Pronto, posso ir? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Eu tô com o capo, eu tô com o capo Mano, eu morri com o cartão azul Será que dá pra eles pegarem outro? Desculpa Cara, impostor cinco vezes seguidas Cara, qual que é o sentido dessa vida, mano? Ninguém nem percebeu Eu precisava de um álibi, mano Eu precisava de um álibi, eu não chamei nenhum álibi pra vir comigo Para nós Tem com Eu... Eu... Eu...